Os cais de Goiânia, que normalmente já são cheios, por conta do aumento das doenças respiratórias, estão ainda mais lotados. Delmo passou o dia todo procurando atendimento. Eu vim 10 horas da manhã, fui para o Curitiba, Curitiba não atendeu, vim agora de noite, sumiram meu exame e voltei agora e não tem médico. Troca de plantão e não tem médico. O que o senhor tem? É, sintoma de dengue. O leito todos eles vaziam ali, igual está aqui, está a sala de enfermar lá dentro, todos vaziam. Vocês podiam entrar, porque não tem ninguém para barrar vocês, podiam entrar lá dentro e filmar, para falar assim, ah, está falando, não, é verdade, está tudo ali parado. Estão todos sentados lá conversando, nós estávamos lá, olhando ali, está tudo desse jeito. E cabe gente aqui? Tem leito vazio aqui, né? Todos vazios, todos vazios, não tem ninguém. Aí vai falar que não atende, por quê? Não, realmente, eles estão esperando dar aquilo tumulto, para poder a população se revoltar e acontecer o pior, né? Porque justificação não tem. E o senhor precisava de um leito desse? Precisa de ser internado, para tomar soro e hidratar. Não tem. O que eles falaram para o senhor aqui? Aqui não tem médico ainda. Infelizmente, não tem médico. O senhor já tinha, o senhor já passou por vários CAIS hoje. Já passei por dois hoje. E voltei aqui, porque fui atendido aqui no primeiro momento, não fui atendido. Então, está desse jeito, está aí. No CAIS, Chacará do Governador, além da demora no atendimento, os pacientes reclamam da falta de insumos. Minha mãe chegou com vários dores e demorou, e só fui atendida depois que eu cheguei aqui. Aí estava enrolando, enrolando para ser atendida e não conseguia ser atendida. Só conseguia ser atendida quando eu comecei a quebrar o pau aqui. Porque eu comecei a gritar, minha mãe ia passar mal aqui, estava morrendo, me ia chorar. Aí se vieram atender, porque se não fosse, não tinha sido atendida. Este senhor veio com a mulher doente e saiu revoltado com o atendimento. Isso aqui é uma verdadeira brincadeira. Não tem organização, ninguém tem responsabilidade, não tem nada. Preciso de vocês voltarem aqui ao menos 10 vezes por dia, porque quando você chega, todo mundo é uma beleza. Ali na frente, ali, falta pouco bater na gente.